Conexão Reconcavou Apresentação Juarez Gaer Estamos recebendo hoje no nosso estúdio as meninas que vão fazer esse desafio dessa noite Isabela Mello, boa noite Isabela Boa noite Juarez Gaer Milede Mello, boa noite Boa noite E aí? Preparadas meninas? Sim Sim Então, já que estão preparadas, vamos começar o nosso programa deste sábado Desafio com Juarez Gaer Desde já já quero mandar um abraço especial para a família Mello que está aí torcendo por vocês em casa A Milena Mello, Miralva Mello, a Ana Paula estão aí torcendo por vocês As duas vão se enfrentar na noite deste sábado O programa que foi um sucesso na última edição E nós voltamos novamente com vocês para fazer esse desafio Hoje vai ser um desafio com mais cara de desafio Espero que vocês estejam preparados para esse desafio, tá certo? Conexão Recôncavo A live mais interativa da região Oferecimento Mundo Rural A solução para o homem do campo Aladam Magazine Sempre com a mesma razão Você satisfeito Comercial Chico Rico Tudo para sua construção Do alicerce ao acabamento Casa das espumas A casa dos seus sonhos Papelândia Tudo para festa Papelaria e informática Embalagens Canaan Bombonier e artigos para a festa em geral Cone 75 3634 2390 Em Amargosa Smart Supermercados A alegria é ter você aqui A você que nos acompanha aí pelas redes sociais Hoje transmitindo o nosso programa pelo Facebook Também estamos lá no Youtube Vocês podem estar se inscrevendo no nosso canal Recôncavo Web TV Se inscrever lá no nosso canal e participar com a gente Hoje o programa será um pouco diferente As meninas vão estar ali E terão a oportunidade de perguntar Os seus contatos aí As suas pessoas que estão nos seus contatos A alternativa, né? Pode pescar aí Com os seus internautas Os seus seguidores Isabela mesmo que é blogueira Influência, né? Isabela Isabela, qual o teu do seu canal? Bom, no meu canal é sobre variedade Eu falo sobre várias coisas Sobre como fazer slime Sim, muito bem Melinda, aqui você pode rir à vontade Você está no programa de entretenimento É entretenimento, tá certo? E você pode rir à vontade Porque está no nosso programa Conexão Recôncavo No desafio de hoje E aí eu já quero perguntar Quem vai? Quem vai? Quem vai? Responder a primeira pergunta Desta noite Vou bater em papo Opa Não pode começar Não, vou bater em papo Porque é mais desafiante Vamos lá Para o impa Né, Melinda? Pá Impa Pá Pega aí Opa Isabela já saiu ganhando Vai responder a primeira pergunta Desta noite Vocês que estão com a gente Pode interagir Pode falar pra gente Como está o nosso som chegando aí Na outra semana o som estava muito alto Mas essa semana o microfone Todo mundo ok Vamos lá pra minha primeira pergunta Desta noite Primeira pergunta Desta noite Vai para Isabela O processo de transformação Do alimento Dentro do corpo É chamado de Alternativa 1 Fermentação Ou melhor dizendo Letra B Mastigação Letra C Salivação Ou letra D Digestão Isabela Isabela Mello Responde Ou passa Alternativa Para a Milady Lembrando que Quando O participante Não souber a pergunta E passar Para o concorrente Você está passando A sua vez Se o concorrente acertar É ponto Para ele E eu vou continuar E continua a sua vez Se você errar Já errou Pronto Mas a pergunta é Isabela Mello O processo de transformação Do alimento Dentro do corpo É chamado de Fermentação Mastigação Salivação Ou Digestão Eu respondo Responde Isabela Mello Pode responder Letra D Digestão Tem certeza? Tem Digestão Então O processo de transformação Do alimento Dentro do corpo É chamado de Digestão Tem certeza? Certa resposta Digestão Está aí a primeira Pergunta da noite Já a Isabela Saindo na frente Estava muito Claro ali Né Milady Digestão Salivação É só uma mastigação É mastigação Na boca Tá bom? Vamos lá Para a segunda Pergunta da noite Que vai para Milady Mello Pode perguntar Milady? Pode Vamos lá De acordo com as leis de Newton Para cada ação existe uma Motivação Redução Reação Ou revolta Você pode ir pensando direitinho Vai responder Já vai responder? Já está ciente da resposta? Pode responder Milady Mello Alternativa C Alternativa C Reação Sim Tem certeza disso? Tem Certa resposta Reação É rapaz E como é que está o jogo? Está empatado Está empatado 1 a 1 Mas já deu para ver Que hoje Não vai ser Como na outra semana Que Estava muito fácil Eu sei do nível Intelectual de vocês Mas eu quero dizer Que As perguntas Foram perguntas Para iniciantes Mas como vocês já mostraram Que tem potencial Que tem talento Isabela também pode estar Com o Vani que está Nas redes sociais Isabela Sim Quem está com a gente aqui É Sérgio Silva Meu pai dando boa noite Está torcendo aí para você? Boa noite É José Newton Assunção Está dizendo Boa noite Felicidades Da Catiara De Dia de Dávila Boa Boa noite Meu nobre Samara Santos Samara Santos Que é dia da minha amiga Que eu acabei de mandar Mensagem aqui Para ela assistir a live Um beijo Para vocês três aí Anderson Cardoso Está mandando boa noite A Pai Margosa Boa noite Vamos lá Então vamos agora Para a próxima pergunta A próxima pergunta da noite Vai para Vai para Isabela? É isso Isabela? É Então vamos lá Isabela Mello Vai estar respondendo A próxima pergunta Como é que está saindo O sonho Isabela Está bom? Está excelente Muito bem Vamos lá A próxima pergunta da noite Vai para Isabela Mello Um a um no placar Né? Isso Posso perguntar Isabela? Pode Vamos lá Qual dessas personagens Foi um cientista muito importante Qual dessas personagens Foi um cientista muito importante? Vamos lá Para os nomes em inglês Albert Einstein John Lennon John Lennon Diego Maradona Responde ou passa Vamos lá Você entendeu a pergunta? Entendi Está pedindo aí o pessoal que está acompanhando você? Estou pedindo Mas o pessoal não está ajudando Me ajuda aí pessoal Está difícil Vamos lá A gente A gente A gente Você entendeu a pergunta Eu já ajudei ela Mas ela não me deu Ouvidos Entendeu a parte Eu vou colocar Vamos lá Vamos lá gente Eu moro Ninguém quer ver Qual dessas personalidades Foi um cientista muito importante? Eu vou chutar Chuta Isabela Para mim é a letra D Letra D Cristão Colombo Tem certeza Olha a reação de Milady Tem certeza? A resposta é Albert Albert Einstein O nome do Pelo amor de Deus Depois que eu respondi É o nome do hospital de São Paulo Conhecido Ele está na capa do livro Tudo de silêncio Verdade Depois que eu respondi As pessoas Estão respondendo Oi Isabela Essa aí você deu mole Albert Einstein Eu ainda falo para ela O nome do hospital de São Paulo Onde vão os políticos Os famosos Agora tu tem que errar o nome Errar um aí Desse cientista Agora o placar Está um a um O placar está um a um Milady pode Disparar agora no placar Pode botar uma frente aí Para Isabela Mello A quarta pergunta Vamos lá para Milady Mello Milady já posso perguntar Fazer a pergunta Para você Está preparada mesmo Sim Vamos lá A quarta pergunta Desta noite Vai para Milady Mello Vamos lá Com quantos pontos Se perde a carteira de habilitação Se perde a carteira de habilitação no Brasil Letra A Letra A 20 pontos B 7 pontos C 10 pontos D 15 pontos Entendeu a pergunta? Entendi Deixa eu explicar direitinho Todo motorista Conforme as leis de trânsito Ele não Ele tem direito a X pontos Na carteira O que é esses X pontos? Se ele cometeu infração Ele vai perdendo 2 pontos 3 pontos Quando ele perder Essa quantidade de pontos Ele não está mais apto A dirigir Então Eu quero que você me responda Milady Mello Quantos pontos São permitidos Quantos pontos Eles podem Eles tem um total Na sua carteira de habilitação Quantos pontos Se perde a carteira De habilitação No Brasil Porque existe Outras legislações De outros países Que pode ser diferente Eu estou falando A nível De Brasil Eu não sei Mas eu vou chutar Chuta? É Alternativa C Alternativa C 10 pontos Tem certeza? 10 pontos O placar até agora Está São Isabela acertou Um Errou uma Milady Errou um Acertou uma Não foi? Letra C Milady Acho que é a letra A Você vai ter que me dizer Vai ficar da outra Responde Vou ficar com a C mesmo Letra C Tem certeza? Tenho Não vai mudar? Não Tem certeza? Não vai mudar Pronto Vamos lá Pergunta de número 4 A resposta é 20 pontos São 20 pontos São 20 pontos Leda Rodrigues Leda Rodríguez Letra A Letra A Letra A Letra A Letra A Seria 20 pontos Muito bem Ela não me deu o celular Só para não aceitar E também tem Denis Santos Está me dando boa noite Alô Denilson Aquele abraço É o nosso super fã Do Conexão Recôncavo É Denilson 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 Tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta Vamos tomar um café paraíso E já voltamos Falando em Nilson Colégue de trabalho Vamos tomar um cafézinho paraíso E já voltamos E com Cabo Notícias Jornalismo com profissionalismo Apresentação Juarez Gaer Oferecimento Café Paraíso O café nosso de cada dia O amanhecer É o fim dar do dia Seja no café Ou seja no jantar Na roda de amigos Café Paraíso A qualquer hora E em qualquer lugar Na sua casa Não deixe faltar Café Paraíso Café Paraíso O puro sabor Que agrada ao paladar Café Paraíso Café Paraíso No seu paraíso Café Paraíso Café Paraíso O café é nosso de cada dia De volta na nossa programação Milene de Mello Já está ali com o seu celular na mão Ela veio com o celular E o celular acabou descarregando Né Milene? E agora já está ali Quem está com a gente? Bataria ruim Quem está com a gente? Vamos ver Estava em outra conversa Não Porque eu só travou Sim Angélica Linda Estou dando boa noite De novo Os anos E já leu Não Mas ela deu boa noite Boa noite Boa noite Angélica Estamos aqui com Milena Milena Mello Aquele abraço Torcendo aí Pergunta a Milena E manda ela responder Para quem que ela está torcendo Para você Ou para a Milene Tem que torcer para as duas Não O meu mundo tem que ser vencedor Agora o placar está quanto? Ela está torcendo para mim Porque eu nasci primeiro Ah é mais bonito também né O placar Eu falei brincando O placar O placar no momento Está um a um né Cada um acertou um e errou um Vamos para a quinta pergunta Da noite Quinta pergunta da noite No nosso programa Desafio com Juarez Gaé Apresentado aqui Pelo programa Conexão Recôncavo Vamos lá Milene O nome da O nome da Do Facebook Bote aí Recôncavo Notícias No Facebook É no Facebook Se você vai achar aí Vai aparecer o nome lá Notícias da Catear É o mesmo padrão Tá certo Vamos para a quinta pergunta da noite Quem agora que responde? Eu Isabela Mello Está preparada? Sim Posso perguntar? Pode Quinta pergunta da noite Vai para a Isabela Os rios que secam Depois de meses Sem chuva Chama-se Já viu aquela imagem Nas páginas Aqueles rios que secam Fica Aquelas rachaduras Pronto Como é chamado? Aquele cenário que você vê É chamado de Caldolosos Perenes Temporários Ou permanentes Os rios que secam Depois de meses Sem chuva Chamam-se Caldolosos Perenes Temporários Ou permanentes Isabela Mello Responde Ou vai passar para a Milady Responder Responda Alguém já sobrou aí? Minha amiga me deu ajuda aqui Né? Ela botou a alternativa aqui E vamos lá Ah A Milady Se liga Sim Ele entendeu a pergunta direitinho Sua colega também Que está online com você Entendeu direitinho a pergunta? Eu tenho certeza que sim Ela é muito inteligente Vamos lá? Posso perguntar? Pode Alternativa A Alternativa B Alternativa C Ou alternativa D Isabela Mello Responde Eu vou com ela na alternativa C Diga Alternativa C Temporários? Isso Tem certeza? Absoluto Será que a sua amiga Aqui outra pessoa colocou também Temporária Angélica linda Ah Angélica Então vamos lá Você não vai mudar? Não Tem certeza? Sim Confiando mesmo nas amigas? Estou confiando Ô amiga de Isabela Olha lá viu Ela tem a oportunidade agora de passar o placar Posso responder? Posso confirmar só? Pode Certa resposta Obrigada menina Alternativa C Muito bem aí Parabéns pelas meninas que estão online aí com Isabela Que mandaram ver aí agora viu Aí agora eu gostei Milede Mello Posso perguntar Milede? Pode A sexta resposta da noite Lembrando que Lembrando 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 aqui Deixa eu voltar aqui a imagem Lembrando que A vencedora da noite Vai levar pra casa Um fone Esse lindo fone Headshot Hã? Pra vencedora Um lindo fone Headshot Tá certo? Vão desses aí que vocês estão O que a Isabela tá usando Tá aqui O prêmio Não vou falar hoje A loja patrocinadora Porque Foi nome do Recôncavo Notícias Mesmos Mas As pessoas que estão aí Que tem comércio Que queiram patrocinar o nosso programa Pode Entrar em contato Com a gente Tiro 7598083449 Tá aqui Um fone Para o vencedor Do desafio A vencedora Do desafio Desta noite Tá um fone aqui Para quem vencer Essa batalha Dessa noite Tá certo? Quem tá na frente? Eu por enquanto Você por enquanto Milede Você agora responde Nisso? Uhum Vou perguntar A sexta pergunta da noite Vai para Milede Mello Baixar um pouquinho aqui O meu som Pronto Vamos lá Posso perguntar Milede? Pode Qual o tipo de transporte Realizado pelo ônibus? Qual o tipo De transporte Realizado pelo ônibus? Alternativa A Rodoviário Alternativa B Aéreo Alternativa C Ferroviário Alternativa D Fluvial Alternativa A Tem certeza? Tem Você nem esperou Eu ia perguntar direito Já foi logo Respondendo Entendeu a pergunta? Entendeu Pronto Alternativa A Tem certeza disso? Tem Posso Perguntar? Pode Rodoviário Rodoviário Inclusive Inclusive Nossa Internauta Que acabou De entrar Que é Nossa fã Toda a live Que a gente faz Ela está aqui Ligadinho Rosane Santos Rosane Santos Dando a resposta aqui Se ela estivesse aqui Ela estaria participando também Lambanceira do jeito que é Dá um bocado de grito O Marcos de Jesus Também Está abandando Boa noite Valeu Marcos Boa noite Quem é? Internauta né? Ai agora quem responde agora? Eu Isabela Mello Vamos lá Acho que eu estou com feio Já? Sétima pergunta da noite Isabela Mello Qual candidato que ganhou as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2006? Ai meu Deus Alternativa A É Esse é Gregory Bush Barack Obama Donald Trump E Helen Christian Uma mulher Me ajudei aí gente Mariana Qual o candidato ganhou a eleição presidencial? Presidencial nos Estados Unidos George Bush Barack Obama Donald Trump Ou Helen Christian Gente me ajudei aí Mariana Vamos lá Isabela Pra mim Hillary Crystal Tomando da moça aí A opção dele É Hillary Clinton Eu vou chutar Vai chutar? Nosso programa desafio desse sábado com Isabela Mello e Bileide Mello Irmãs Se enfrentando aqui no nosso quadro Conexão Recôncavo Eu estou confiante aqui Vou confiar na Rosane e na Angélica Ai meu Deus Agora confundiu tudo porque duas colocou uma resposta Eu vou mostrar de novo a pergunta Pergunta de número 7 Qual o candidato ganhou a eleição presidencial nos Estados Unidos Nos Estados Unidos em 2016 George Bush Barack Obama Donald Trump Or Heronlin Clinton Or Heronlin Clinton Isabela Mello responde ou vai passar pra me ler de responder Bom gente Eu vou responder Vai responder? A Angélica aqui tá Dizendo que é pra eu ir na letra C Não é pra eu chutar Você que vai dizer Já minha amiga tá mandando aí na B Ai meu Deus do céu Vamos lá Que complicado viu Bom Eu vou na letra Eu vou na letra B Vai com a letra B? Isso Barack Obama? Isso Tem certeza? Tem Quem é o atual presidente dos Estados Unidos? Pode mudar Não Tem que saber Tu acredita no mais velho Tu não vai na água de menina não Que no mais velho de doença Vamos lá Isabela Pode mudar Responde Pode Vai Eu vou na C Letra C Isso Tem certeza? Tenho Em 2016 Tenho Em 2016 Ai gente Eu tô nervosa gente Gente Eu vou na letra C Realmente Eu vou na letra C Vai na letra C Vou na letra C Quantas pessoas disseram que é a letra C? Três pessoas Disseram que foi a letra C E duas falaram a letra B Então A Angélica tá dizendo que eu errei Posso? Mas eu mudei a Angélica tá? Eu botei o meu C Letra C Tá quanto placar? Dois a Dois a dois Dois a dois Posso responder? Letra C? Isso Tem certeza? Tem Não quer mudar? Não Não Não? Siga o coração Ai gente Eu tô nervosa Vai, vai Qual presidente ganhou a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016? Letra C Tem certeza? Tem Pode Donald Obrigada, Angélica Na verdade é porque assim Ele é o atual presidente Barack Obama já foi muito tempo Então esse seria o último ano dele Mariana Tô querendo que eu perdesse Mariana Isso, muito bem Já tá num processo eleitoral nos Estados Unidos Que é no final do ano Só que devido a pandemia É Deu uma segurada aí Mas o placar tá? Três a dois Três a dois Milede agora tem a oportunidade de Empatar De empatar Milede Isabela tá dando sorte Milede, né? Que tá com Com seguidores dela Pois é, eu tô aqui sozinha Abandonando Vamos lá Oitava pergunta da noite Milede Mello Quem foi o criador do Pato Donald? Foi Donald Trump O Pato Donald Quem foi o criador do Pato Donald? Primeira José Batista José Barberi Maurício de Souza O brasileiro Walt Disney Ou Ziraldo Também brasileiro Letra C Letra C Walt Disney Tem certeza? O Pato Donald É aquele que faz Pato Donald Esse desenho americano, né? Eu tô fazendo a pergunta É É isso mesmo Então É a pergunta De número de quanto que eu falei? Oito? Sim Quem foi o criador do Pato Donald? Quem tá online aí, Isabela? Liz Dias Liz Dias, amiga dela Ela vai estar me ajudando Minha amiga A Liz Dias tá dizendo Que ela aqui é a alternativa, hein? Ela tá falando que... José Barberi Maurício de Souza Walt Disney A Liz Dias tá dizendo que Milede não está só Né? Tá dizendo o quê? Que Milede não está só Boa! A Rosane tá dizendo que Milede é muito inteligente Milede... Milede... Já falou o que dizia, né? Tu não quer mudar, Milede? Não Tem certeza disso? Posso perguntar? Não, eu posso Pronto Tu colocou? Resposta... Walt Disney Parabéns pra Milede Mello aí Empatando no placar 3x3? Isso 3x3, é Vamos agora... Vamos pro nosso bloco comercial Já botamos? Conexão Recôncavo A live mais interativa da região Oferecimento Mundo Rural A solução para o homem do campo Aladam Magazine Sempre com a mesma razão Você satisfeito Comercial Chico Rico Tudo para sua construção Do alicerce ao acabamento Casa das Espumas A casa dos seus sonhos Papelândia Tudo para festa Papelaria e informática Embalagens Canaã Bombonier e artigos para a festa em geral Pone 75-3634-2390 Em Amargosa Smart Supermercados A alegria é ter você aqui De volta na nossa programação Transmitindo ao vivo Neste sábado Nosso programa Conexão Recôncavo Mais com um programa de entretenimento Desafio com Juarez Gaia Você é o nosso convidado especial Para estar interagindo com a gente Participando Mandando aí as suas respostas Para as participantes que estão aí Empatado em 3x3? Isso Cada um errou uma, não foi? Até agora? Foi Muito bem Vamos para a nona pergunta da noite Nona pergunta da noite Nona pergunta da noite Isabela Mello Está aí com a torcida do lado Está aí com a torcida do lado Está aí com a torcida do lado Hoje vai para Milady? Para a Isabela Isabela Mello vai responder Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Me deve mandar aqui uma mensagem para mim Vamos lá Vamos lá Nona pergunta da noite Nona pergunta da noite para Isabela Mello O texto Sobreposto As margens de um filme Com a tradução das falas É chamado D Alternativa A Legenda Alternativa B Trailer Alternativa C Dublagem Alternativa D Roteiro Isabela Mello responde Ai gente Que bom Presta atenção O texto sobreposto As imagens De filmes Com a tradução das falas É chamado de Legenda Trailer Dublagem Ou Roteiro Me ajudem pessoal Angélica Vamos lá Isabela Mello Vamos lá gente Me ajuda aí Isabela Mello Bom Vou chutar aqui Ninguém quer me ajudar Ah pronto Obrigada Vou responder Vamos lá Quais Das alternativas Isabela Mello Responde Ai gente Peraí Que bom O texto sobreposto As imagens De filme Com a tradução Das falas É chamado de Legenda Letra B Trailer Letra C Dublagem Ou letra D Roteiro Bom Eu acho que Eu já sei a resposta Porque tipo Eu como faço Tik Tok Acho que aí vai ser fácil Para eu responder Eu tenho certeza Eu acho Eu vou responder Não existe ter certeza Achando Pode responder Pode Letra C Letra C Dublagem O texto Sobreposto As imagens De filmes Com tradução Das falas É chamado de Segundo Isabela Letra C Dublagem A resposta é Legenda A legenda Que vai aparecendo ali Dublagem É quando alguém Está dublando Um personagem Não é isso Milady Com certeza Legenda Mariana Mariana Está me botando No caderno roçado Agora de noite Eu acho que está O vidão mais velho É lá o perfil Quem assiste jornal Dessa vez Quem agora Milady tem oportunidade De ficar na frente Né Milady Pode voltar Vamos lá A décima pergunta da noite Vai para Milady Mello Qual o sinônimo De expatriação Qual o sinônimo De expatriação Alternativa A Extrato Alternativa B Extrato legal Alternativa C Extrato natural Alternativa D Exílio Qual o sinônimo De expatriação Alternativa A Extrato Alternativa B Extrato legal Alternativa C Extrato natural E alternativa D Exílio Milady Mello responde De expatriação De expatriação Qual é mesmo as alternativas Alternativa A Extrato Alternativa D Extrato legal Alternativa C Extrato natural E alternativa D Exílio Pode pedir ajuda aí Quem tá online aí Mandou um alô aqui para a Ana Paula Estão perguntando aqui Como é que dá o programa Está indo muito bem a Ana Paula Vamos lá Ajudei ela aí gente Eu não sei mas eu vou chutar Vai chutar? Exílio É porque eu fui assassinando as palavras Que a patriação vem de pai E de pátria De pátria Quando alguém é extraditado de um país De uma pátria Chamada de exílio As pessoas que foram exiladas Aí me faz lembrar Do povo da Babilônia Lá no Egito Eu quero mandar um alô pra Paloma aí Que tá acompanhando a gente também Um alô pra Paloma Entrou agora e tá me ajudando Ah muito bem Paloma e Liz Quem agora tá à frente do placar? Milady Milady Mello? Isso Tá quanto? Quatro a três? Isso Milady tá na frente de Isabela Mello Vamos lá para mais uma pergunta na noite É o nosso quadro Conexão é côncavo Desafios com Juarez Gaé Essas duas moças bonitas Que vocês veem aí na tela Estão hoje num desafio E o desafio de hoje Quem ganhar vai levar pra casa Um fone headshot Né? Patrocinado pelo Reconcavo Notícias Né? Acessa lá www.reconcavonoticias.com.br Ou também vocês podem se inscrever No nosso canal No nosso canal no Youtube Nos acompanhar No Instagram No Facebook E no Twitter Tá certo? Um abraço pra vocês que nos acompanham Que interagem com a gente Vamos lá para A décima primeira pergunta da noite Quem responde? Eu Isabela Mello Qual é o nome da rosca usada para prender brinco? Vocês que são mulheres tem aquela rosquinha atrás do brinco Como é o nome daquilo ali? Tarrafo Tarraco Tarraxa Ou Tarrafa Qual nome? Qual nome que se dá a rosca para prender brincos? Tarrafo Tarraco Tarraxa Ou Tarrafa? Milady Mello Responde Corresponde ou pode passar a opção para Milady É Isabela Isabela responde Eu vou responder Gente me ajudem aí Quem que tá aí com você? A Thelma Santana tá me dando a resposta Paloma Teixeira também gente Estão dizendo Sim Eu vou responder Todas elas Todas vocês usam brinco Eu devia saber o nome desse Esse trezinho aqui que prende o brinco atrás Eu respondo Responde? Responde Não vai nem querer a amiga da ajuda das meninas? Não Elas já me ajudaram aqui Tá Pode dizer A Paloma e a Thelma É a letra C A letra C Tarraxa Paloma Tem certeza? Eu não sei Já colocaram Ela numa fria aí Qual o nome da rosca? Ah Rosane E Angélica Que que são os principais Que me ajudaram aqui Elas falaram a letra C Então eu vou na letra C Letra C Tarraxa Tem certeza? Isso A resposta está Certa Certa Tarraxa Obrigada meninas É rapaz Agora Milene de Mello vai responder Milene de Mello continua na frente Não Tá empatado agora Não Tá 4x4 Mas a alternativa era dela Você tinha começado primeiro Você errou duas E ela só errou uma até agora A décima segunda pergunta da noite Vai para Milene de Mello Qual a rodovia Contribuiu Contribuiu muito Para a industrialização paulista Qual a rodovia Contribuiu muito Para a industrialização paulista Ou seja A industrialização de São Paulo A Alternativa A Alternativa A Transpantaneira Alternativa B Anchieta Alternativa C BR-101 Alternativa D Transamazônica Amazônica Qual a rodovia Contribuiu muito Para a industrialização paulista Ajuda 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 Vai pedir ajuda As seguidoras Meus seguidores Ajuda Ajuda Um abraço Um abraço especial Para a Noelia Para a industrialização paulista Para a industrialização paulista A Transpantaneira A rodovia Anchieta A BR-101 Ou a Transamazônica Milady Isabela Mello Responde Milady É Milady Ai Milady Certo O pessoal está dizendo aqui Que é a Alternativa B Alternativa B Você que vai me dizer Também concordo Concorda Tem certeza Posso perguntar Pode Pronto A resposta está A resposta está certa Milady Porque a Transpantaneira É lá no Pantanal E a Transamazônica Na Amazônica E a BR-101 É aqui na Bahia Então Milady Mello Está à frente aí 5 a 4 No placar Vencendo a Isabela Mello Vamos para a 13ª Pergunta da noite Já estamos finalizando São 15 perguntas Vamos para a 13ª Pergunta da noite Quem responde? Eu Isabela Mello Qual desses meios De comunicação Transmite apenas O som Qual desses meios De comunicação Transmite apenas som? Alternativa A Fax Alternativa B Computador Alternativa C Rádio Alternativa D Televisão Isabela Mello Responde Quais Qual desses Meios de comunicação Emite apenas som? Eu respondo Responde? Sim Eu tenho certeza Da resposta Mas eu vou esperar aqui Pra ver se alguém fala Pra eu confirmar Então você não tem certeza Não, eu tenho certeza Então eu vou responder Vai responder? Olá Se quiser mudar Se quiser mudar Se quiser mudar Pode mudar Letra C Letra C Isso, rádio Tem certeza? Absoluta Se eu não acertar essa Se tu não acertasse essa Tu ia vir Agora vamos para a próxima Pergunta da noite Que vai para Milady Mello Que está na frente do placar Milady Mello Pode levar pra casa hoje Um lindo fone Também posso Estou precisando Um lindo fone de ouvido Aqui Estou precisando Oferecimento Recôncavo Notícias Está bom? Na live da outra semana O patrocinador oficial Foi Casa Bassaí Lotionete Levaram para cá Um combo especial Com Batata frita Hambúrguer Açaí Açaí Comeram Não me deram nem um pouco A gente quer um apresentador saudável Ah Rapaz Não quer fitness É Não pode comer Muito bem Vamos para a décima Décima quarta pergunta da noite Vai para Quem? Milady 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 É Vamos lá Uma prisão subterrânea É Calabre Calafanje Calabouço Ou calamite Letra C Uma prisão subterrânea É Alternativa A Calabre Alternativa B Calafanje Alternativa C Calabouço Alternativa D Calamite Milady Melo Responde Letra C Tem certeza? Sim Certa resposta Calabouço Tem a música de Marcos Antônio Eu vivi no calabouço Calabouço Eu vivi dentro de um calabouço Canta aí Milady O que você está deixando essa música? Hã? Canta aí o que você está deixando essa música? Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado Sem poder sair Para mim era o fim do mundo E eu não sei o resto A vontade era sair dali O inimigo Eu perdi tudo Muito bem Tá aí as minhas participantes Além de serem influência digitais Também são cantoras Então Milady Melo está na frente Agora quem responde? Isabela Melo Chegamos à última resposta da noite A última pergunta da noite Isabela Melo Se você acertar Se você acertar Empata Se você perder Adeus Gente me ajudem aí Talvez E se ela perder eu vou responder Isso é Vamos lá? Posso perguntar? Pode Vamos lá Além do núcleo Quais as demais partes da célula? Água e citoplasma Membrana e citoplasma Citoplasma e carioteca Ou carioteca e membrana Além do núcleo Quais as demais partes da célula? Como essa é a última pergunta E não tem alternativa Se você acertar Empata E se você perder Um abraço Isabela Melo As pessoas podem ajudar? Na última pergunta Na última pergunta não Porque teria que ter Mais uma pergunta Para Milady Que fala da produção Mas Se você acertar Empata E se você errar Você perde Pode ler a pergunta de novo? Posso ler a pergunta de novo Além do núcleo Quais as demais partes da célula? Alternativa A Água e citoplasma Alternativa B Membrana e citoplasma Alternativa C Citoplasma e carioteca Alternativa D Carioteca e membrana Bom Eu vou chutar Eu vou na alternativa B Alternativa B? Tem certeza? Tem Pronto Milady Melo? Tem certeza? Eu tenho que respirar também? Não É Navela Navela A última pergunta da noite Na verdade Tem mais uma pergunta Para Milady Tem mais uma pergunta Para Milady Porque você Porque você começou Não foi? Quem começou perguntando? Quem começou? Eu Então ela tinha que terminar E eu vou fazer mais uma pergunta Para Milady Que já está aqui na minha mente Que já está aqui na minha mente Mas a pergunta da noite vai para Isabela Mas a pergunta de Milady Está aqui Eu vou perguntar Não está aqui Mas eu vou perguntar É uma pergunta muito fácil A forma da... Né? Isabela Melo Qual a alternativa você é? Letra B Tem certeza? Além do núcleo Quais as demais Partes da semana? Letra B Letra B Certa resposta Memblana Citoplasma Quero mandar um alô Para a Dermácia Que foi Dermácia Que foi Dermácia Que foi isso Na sala de aula Professora Que ensinou A pergunta é o seguinte É fácil Mas seria a pergunta aqui Que acabou não entrando E a pergunta decisiva Vamos lá? A pergunta é Quantas partes Quantos lados Tem um triângulo? Alternativa A Sete partes Alternativa B Três partes Alternativa Mas está falando assim Tipo partes o que? Arestas, vértices ou faces? Lados Sim, plana, né? É Alternativa C Cinco Alternativa D Duas É Me lei de... Eu não vi as alternativas não Quantas... Quantos lados Tem um triângulo? Alternativa A Cinco Alternativa B Três Alternativa C Duas Ou alternativa D Dez Alternativa B Três Tem certeza? Tenho Certa resposta Ah, essa estava muito fácil Ganhou Então a vencedora da noite Foi Me lei de melo E vai levar pra casa Um lindo fone Smart É um Headphone Já precisando que o meu queimou Muito bem Foi bem pregada Aqui A vencedora da noite Eu quero parabéns a todas as meninas que participaram aí A todos também que estiveram presente e interagindo com a nossa live E desde já obrigado pela presença de vocês Pela audiência de vocês Lembrando que todos os sábados às 7h30 da noite Estaremos aqui com o nosso quadro desafios Somando aí Trabalhando com as meninas que são influenci... Como é, Isabela? Influência digital Influência digital Quase não saía, né? Me lei de... É uma... Vestibulando Vestibulando conhecedora, né? Está aí Tá bom? Então a vencedora da noite foi me lei de melo Que venceu pelo placar de 6 a 5 Tá bom? Teve gente aqui respondendo que o triângulo era doce Então a todos vocês, meninas Agradecimentos Isabela Bom, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? E depois, segundamente, agradecer a todos vocês que participaram A Mariana A Angélica, né? Que me ajudou muito, né? Sim Nas respostas Paloma Telma Todos que estavam aqui interagindo com a gente, né? Nos ajudando Quero mandar um alô pra minha mãe, Milena Pra meu pai, Sérgio Que assiste a gente ligadinhos Né? E pra Eliana Neves, né? E Jailma Que estão lá no trabalho Né? Na Casa do Açaí Ligadinhos assistindo a nossa live Boa Milena de melo Eu também queria agradecer Primeiramente a Deus E agradecer a todo mundo que está assistindo a nossa live E ajudando a gente Angélica Liz Paloma E os demais que estão assistindo Também queria mandar um alô pra minha mãe Muito bem Tá aí O nosso Quadro Conexão é côncavo Chegando ao fim A Milena de melo ganhou Aqui tá O prêmio de Milena de melo Tá certo E a todos vocês Muito obrigado pelo carinho da audiência Estaremos de volta no sábado Né? Com o nosso desafio com o Juarez Gaé A todos vocês Um excelente Final de noite As meninas ainda querem falar Que manda alô? Não, eu queria falar Que é pra eles Colocando alternativas De tipo de perguntas Tipo de debates De outros assuntos Que eles gostariam Achariam interessante Pra tá colocando aí Boa Eu queria mandar um alô também Pra Rosane Santos Né? Que eu acabei esquecendo De falar dela Sim Um beijo Um abraço Né? Tá fazendo muita falta aqui Viu? E como é o nome do filho dela? Maria 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 Alice Maria Alice É Maria Alice Tá chegando, né? Um abraço pra você E chegamos ao fim Né? A todos vocês que nos acompanharam por aqui Um forte abraço Eu sempre digo Eduque seus filhos quando criança Para não puni-los quando adulto Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, obrigada A gente tem pra você O que você precisa Melhor preço Atendimento Qualidade garantida Então vem pro comercial Chico Rico A gente tem o melhor E o melhor pra gente É a satisfação do nosso cliente Então vem pro comercial Chico Rico E aí